Como criar um efeito de texto distorcido no Canva pelo celular. Meu nome é Thayna Couto e se você quer aprender o passo a passo desse tutorial, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com alguém que também vai gostar desse conteúdo e aproveita e me segue no Insta, arroba Epifania MKT. E bom, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Já estou com o meu celular em mãos. Essa função de texto distorcido, ela ficou disponível para o celular tem pouquíssimos dias. Eu já ensinei como utilizar ela no computador, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês. Mas pelo celular é muito simples também, o resultado fica super legal. O que você vai fazer? Eu já abri aqui um arquivo, você vai abrir o arquivo que você quiser. E aí você clica aqui embaixo em Mais, arrasta esse menu para o lado até chegar aqui em Apps. Aí é só você clicar em Apps e pesquisar por Type Craft, tá? Então você vai pesquisar por Type Craft, apertar Enter e prontinho, já vai aparecer aqui para a gente o aplicativo dentro do próprio Canva. É só clicar aqui em cima nesse ícone e agora aqui em texto, eu vou escrever a palavra ou o título que eu quiser. Por exemplo, efeito, prontinho. Aqui em fonte, eu consigo escolher a fonte que eu quiser. Tem várias fontes diferentes, porém, não tem todas as fontes que estão disponíveis no Canva, tá? Mas eu acredito que eles vão melhorar isso com o tempo e já já eles devem lançar novas fontes. Então vamos ver, vou selecionar aqui. Essa fonte aqui, Gotham Black, tá? Prontinho, meu texto já aparece aqui embaixo, como vocês podem ver. E tem três efeitos diferentes. Tem esse primeiro, que é o texto normal, tem esse segundo aqui, que é com efeito vazado, tá vendo? E tem esse terceiro, que é outline, que é o texto normal com a borda. Eu consigo, ó, mexer na espessura da borda também e alterar as cores. Eu vou deixar aqui esse none, que é o que eu mais gosto, sem nada mesmo. Vou mudar a cor desse texto, então vou vir aqui em cor e eu vou pegar, por exemplo, um tom de rosa. Ó, esse tom de rosa, meio lilás, enfim. Inclusive, já vou até copiar esse código, porque eu vou utilizar ele depois de novo pra poder fazer outra palavra, tá? Mas basicamente, o que eu tenho que fazer agora pra distorcer o meu texto? Nessas bolinhas que aparecem aqui, é só eu clicar em cima delas, ó, e ir mexendo, ajustando o meu texto do jeito que eu quiser. Então, ó, posso colocar assim, pra poder criar um efeito distorcido no meu texto. Então, vou fazendo aqui, ó, o efeito que eu quiser. Eu posso fazer assim, ó, aumentando tudo. Fica a seu critério, tá? Eu vou fazer um efeito mais simples, mas que eu acho que vai ficar legal. Ó, desse jeito aqui. Agora é só apertar esse botão roxo de adicionar elemento ao design. E prontinho, ó, já ficou com um efeito bem legal, bem interessante aqui, tá vendo? Então, você pode criar o efeito que você quiser. Eu gostei bastante do resultado. Se eu não tivesse gostado, era só clicar aqui em cima, vir em editar, que eu consigo, ó, alterar e continuar mexendo, fazendo o efeito que eu quiser. Então, eu posso ajustar. E agora é só clicar aqui em update, que, ó, prontinho, já foi atualizado, tá? E é só isso. Se eu quiser criar uma outra palavra, uma outra frase, é só vir aqui em mais novamente. Já abriu aqui o Typecraft pra mim. E eu poderia escrever uma outra palavra. Por exemplo, ó, distorcido. Vou mudar a fonte. Vou colocar a mesma que eu utilizei, que é a Gotham Black. Ó, a fonte está aqui. Selecionei ela. Vou colocar na cor rosa, com o código que eu copiei, né? Prontinho, ok. E agora, eu posso criar aqui o efeito que eu quiser. Ó, prontinho, fiz aqui o efeito que eu queria. Agora é só clicar em adicionar elemento ao design. E prontinho, ó. Poderia adicionar aqui e... Já fica com um resultado super legal. Eu vou até, inclusive, que ele cai em editar, e eu vou alterar, vou colocar pra cima. Pra ficar diferente, ó. Aí vocês vão conseguir ver melhor como que fica. No celular é um pouco mais difícil de mexer do que no computador, tá? No computador é um pouco melhor. Ó, prontinho. Vou apertar update. E agora já ficou com um efeito um pouquinho diferente, tá vendo? Você pode criar o efeito que você quiser. Inclusive, eu ensinei aqui no canal como utilizar esse efeito distorcido pra poder criar uma pintura em um asfalto. Fica super interessante. Vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês também. E basicamente é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo que eu vou te responder. Um grande beijo e tchauzinho!